Eita que dia linda esse de hoje, apesar de ter sido, apesar de ser um dia comemorado internacionalmente e começou a partir de um massacre de mulheres que foram queimadas em uma fábrica, o Dia Internacional da Mulher merece ser lembrado sempre, todos os dias, né? Nós temos todos os dias de Dias das Mulheres, mas hoje é o dia que a gente se conscientiza das dificuldades que a gente enfrenta. Hoje é aquele dia em que a gente faz uma leve lembrança da nossa vida e imagina todos os percalços desse caminho que a gente já passou, né? Então hoje a gente começa o programa da comunidade de uma forma de bom dia especial. É um bom dia especial pra vocês que estão aí do outro lado. Hoje o meu bom dia vai pra todas as mulheres que enfrentam essas dificuldades da vida com bom humor, com alegria e positivismo. Bom dia pra você que teve a coragem de sair de um círculo de violência e enfrentar o mundo pra ter uma vida mais digna. Bom dia pra você mulher que ainda não saiu desse círculo de violência, que às vezes enfrenta todos os dias ali o marido agressivo, enfrenta essa luta diária e enfrenta a luta também fora de casa. Bom dia pra você, bom dia pra você que trabalha fora e deixa os filhos todos os dias com a babá, mas queria muito, muito estar com eles o dia inteiro e a todo momento. Bom dia pra você que tá em casa, nesse trabalho árduo de todos os dias, que é ser dona de casa e mãe em tempo integral. Que sonho, né, que todas as mulheres têm de ser mãe em tempo integral. Bom dia pra você que tem que conciliar o trabalho, conciliar o marido, os filhos e ainda estudar pra poder ter uma vida com mais recursos. Bom dia pra você mulher que luta contra o vício, seja ele de drogas, seja ele de remédios, seja ele de bebidas, seja aquele vício de amar demais o marido e você não consegue se amar. Um bom dia pra você também, um bom dia pra todas as mulheres, as que são mães, as que não são, as que trabalham fora, as que trabalham em casa, as que criam os filhos com toda a dureza de todos os dias ali e que estão acompanhando a vida com um pouco mais de suavidade. Bom dia para as mulheres que não têm filhos, mas que cuidam dos pais, que cuidam dos irmãos, que cuidam dos sobrinhos. Bom dia pra todas vocês, todas vocês que nesse dia de hoje sabem que o mundo é duro e cheio de tristezas, mas que transformam o mundo num lugar muito melhor, mais suave, mais colorido. Feliz Dia das Mulheres pra todas nós. Viu aquela parte lá que eu coloquei? Um Feliz Dia das Mulheres pra aquelas que não têm filhos, mas que cuidam dos pais, cuidam dos maridos, que cuidam dos amigos, né? E aí eu me lembro muito do meu queridíssimo Ivan Nascimento que tá ali do lado e que a gente sempre tá ali junto todos os dias nessa batalha. Batalha da vida e batalha aqui do trabalho. Um ótimo dia, um Feliz Dia das Mulheres pra todas vocês que lutam todos os dias. Porque não é fácil existir nesse mundo. O mundo é maravilhoso, o mundo é lindo, o mundo é cheio de coisas boas, cheio de cores, as cores das flores, as cores das árvores, as cores dos olhos dos seus filhos, dos olhos dos seus pais, as cores das peles das pessoas que lhe abraçam de todos os dias. Mas a vida também é dura. A vida também tem a cor negra, a vida também tem a cor roxa, triste, aquela cor que deixa aquele aperto no coração da gente, né? E aí eu tenho que dar um bom dia e um Feliz Dia das Mulheres pra Ingrid Formoso. Todos os dias tá aí tentando ficar mais magra, porque Sandoval não gosta de gordinha. Mas ela tá todos os dias sempre inteligente, fazendo o programa junto com o Ivan, fazendo o programa junto com a gente. E ainda tem que fazer dieta e ir pra academia. Não é fácil não. Um bom dia pra Vanessa, que tem os problemas na casa dela e que enfrenta as dificuldades. E que é aquela mãe, aquela mulher que não é mãe, mas que cuida da mãe, cuida do irmão, cuida dos pais, cuida de todo mundo em casa. Feliz Dia das Mulheres pra você, Vanessa. Um Feliz Dia das Mulheres pra Nayane, que tá aqui como estagiária da Fundação Rede Amazônica. E tá aprendendo o que é jornalismo ali, olha, no sangue, aqui, na labuta, na porrada, todos os dias. Eu tirando ela da cadeira, sai Nayana que eu tenho que ver o espelho, porque ela tá arrumando um lugar pra sentar e tá aprendendo ali. Um bom dia pra Lawana, que tá à tarde, que eu ainda não conheço, mas que já ouvi falar muito, viu, Lawana. Inclusive chama até a Nayana de Lawana também, né? Só porque a gente tá falando aqui. Um bom dia pra Juliana, que é mãe, Juliane, né? Pra Juliane, que é mãe, que cuida da filha de nove anos, tá estudando na Fundação Rede Amazônica, porque precisa fazer o curso técnico aqui de jornalismo, tá aqui na TV fazendo o estágio da Fundação e ainda trabalha à noite. Olha que vida dura. Bom dia pra Karina Amazonas, que é a nossa produtora, que tem a Manuzinha, que trabalha o dia todo. E às vezes ela diz, eu queria tanto ficar mais tempo com a Manu, mas não consigo. Mas ela tá lá sabendo que ela tá aí do outro lado. Bom dia pra Luana Lima, que tá de férias. Que não tem filhos ainda, mas tem a mãezinha dela, o pai, tem o noivo Milton e tal. O tempo todo sendo essa grande mulher de todos os dias, enfrentando as dificuldades do trabalho, porque não é fácil. Um bom dia pra Dani, editora, que tá lá, ó, novinha de óculos ainda aqui, fazendo as edições do programa, mas que é a mulher de todos os dias, que coloca as imagens pra você que tá aí do outro lado, assistir esse dia tão importante. Um bom dia pra Alessandra da OPEC, que coloca aí, que sabe qual é a rede, que cuida da grade, que vê o SBT, que entra esbaforida louca quando a gente estoura aqui o tempo, porque sabe que o SBT vai chamar a atenção. Um bom dia pra Ju, pra Juliana, que trabalha lá também. Bom dia, Ju. Bom dia, Ana, irmãzinha da Alessandra. Um grande bom dia pra vocês. Bom dia pra Cris, que todos os dias, que é nosso RH, e todos os dias luta e briga pra ser mãe, e que tá trazendo toda essa alegria pra gente todos os dias, e é do RH, às vezes tem um trabalho duro, difícil, mas que tá ali com a gente todos os dias. Bom dia, Lúcia, que tá de férias, que é a pessoa que organiza, que é uma das pessoas que organiza aqui a TV pra gente. A Isabelzinha, bom dia, Isabelzinha. Bom dia pra nossa cupcake, que não é mãe, mas que trabalha todo dia, estuda, dia de sábado faz curso, é uma luta danada. Bom dia pra minha prima querida, Dona Mélia, Dona Maria, que tem os filhos, tem os netos, cuida de todo mundo. E, gente, desculpa, mas o melhor café é o dela. Não adianta, o melhor café é o dela. Bom dia pra Luana do Comercial, que é pequenininha, cabelo enrolado, os cílios lindos, e que tá lá lutando pra poder vencer essa vida que também é dura. Bom dia pra Andréia e pra Marcela. São as duas pessoas, as duas executivas, a Marcela Dias, as duas executivas do Comercial, que saem todo dia. Não sabe se tá sol, se tá chuva, mas tá lá tentando fechar os comerciais pra gente, pra poder manter o programa no ar, manter o faturamento da TV. Bom dia pra diretora comercial, Ivana Sampaio, que também coordena ali toda a diretoria comercial, e que tá cuidando da gente também aqui. Bom dia pra Lili, nossa querida Elisângela. Ela não tem filho parido, mas ela tem filhos cuidados, que é o Tomazinho, que são os filhos da alma, que são os maiores filhos. São aqueles filhos que a gente meio que escolhe, né? A gente tá ali, ó, escolhe consciente, porque o filho parido também é escolhido. Um grande bom dia pra você, Lili. Cuide bem do Tomazinho e dos seus afilhados, viu? Bom dia pra Priscila Gama, que está de férias. A Priscila Gama tá na rua, um grande bom dia pra ela, que cuida da mãe, cuida do pai, cuida do marido, não tem filho ainda, mas tá na ralação ali pra poder manter o jornalismo no sangue. E a Priscila Mello, que é a nossa primelo, que tá de férias e que deve tá assistindo o programa, um feliz dia das mulheres pra você, viu, Pri? Um feliz dia das mulheres pra Marquilze Pereira, nossa editora do Jornal em Tempo também, a tarde também, a repórter de manhã. E que todos os dias vai lá botar o jornal no ar, fazer a reportagem todos os dias, enfrenta a chuva, calor também, vai lá pro Compasio, vê o pessoal que tá lá fazendo a revista. Ela sofreu represália já também, mas é a vida de repórter, né, Marquilze? A Eslani. Olha, um bom dia pra Eslani, que tá aqui na redação e que tá acompanhando aqui também a estagiária da Fundação Rede Amazônia, que tá lutando pra entrar nessa vida fechada, que é a vida de jornalismo. E um bom dia, já é a última, essa que eu vou falar, e um bom dia pra nossa Rosa, pra Rosa do nosso jardim, pra Marcela Rosa, que todos os dias tá aqui com a gente na luta, se estressa, fica esbaforida também, fica louca, agoniada. Um bom dia pra essa mulher que tem os dois filhos em casa, concilia aqui com o jornalismo da TV, que é a nossa diretora de jornalismo, tem que lidar com todas essas cabeças, todas essas pessoas. Um ótimo dia pra ela, que é filha, que cuida do pai, cuida da mãe, cuida do Jai, que é o amor da vida dela, e cuida de todos nós de algum jeito, porque toda vez que a gente tá na agonia aqui... Marcela, chefa! Parabéns pra todas as mulheres do Jornal Impresso, pra todas as que a gente falou agora, são as mulheres aqui da TV, as que lidam com a gente aqui todos os dias e que estão representando todas as mulheres trabalhadoras. Um feliz dia das mulheres pras mulheres do Jornal em Tempo, tanto do Impresso, né? Do Impresso, do Tempo Impresso e do Agora. Um grande bom dia pra todo mundo do marketing, quem tem que fazer a cara do jornal, a cara da TV, colocar todo mundo aí pra poder fazer essa TV entrar nas graças de todo mundo. Um bom dia e um feliz dia das mulheres pra Iris, pra Chai. A Chai já teve bebê, Iris? Já teve bebê? Já tá encaminhada pra ter bebê, a Chai, né? A Chai tá encaminhada, já deve ter tido bebê. Um feliz dia das mulheres pra Dona Eliane! Essa mulher fundamental na nossa folha de pagamento, né? Dona Eliane, um feliz dia das mulheres pra senhora, viu, Dona Eliane? Um grande beijo, que é mãe, é esposa do Lobinho, cuida de todo mundo e de certa forma também cuida da gente, porque se Dona Eliane não existisse, a gente não recebia. Vou falar uma coisa pra você, viu? Um beijo muito grande pra Magali, a Magali Fortes, a nossa locutora, radialista lá da Rádio Nativa. Um beijo pra, diz aí, pra Dirlane, Dirlane, que também tá lá acompanhando lá a Rádio Nativa. Gente, Ana Paula, um grande beijo pra todas vocês. Um beijo pra Neida, Neidinha, que sempre tá lá circulando ali na diretoria, que tem que ficar cuidando dos homens da direção ali, né, Neidinha? Cuidando, né, de todo mundo ali. Um feliz dia das mulheres pra Gleice. Gleicezinha, que cuida dos motoros, cuida da gente, põe tudo em ordem. Quer saber com quem determinado repórter saiu? Liga pra Gleice, que a Gleice sabe. Quer saber o motorista tá com quem? Liga pra Gleice, que a Gleice sabe. Um bom dia pra você também. Um bom dia pra todas essas mulheres. Pra Moninha, nossa editora da tarde. Um beijo, Moninha. Um feliz dia das mulheres pra você também. Ivan, será que a gente esqueceu de alguém, Ivan? E um bom dia também pra essa pessoa que hoje chegou nesse dia que tá aqui só de olho, mas que eu vou lá falar pra ela. A Suelen. Feliz dia das mulheres pra Suelen, que é a ganhadora do nosso agora premiado de ontem, da Reverso, que tá aqui. Feliz dia das mulheres, mulher. Obrigada. Um feliz dia das mulheres pra você, pra sua mãe, pra todo mundo da sua casa, todo mundo que acompanha o programa da comunidade, pra vocês que assistem a gente todos os dias. E um beijo muito especial pra mulher pequena ainda, que tem lá na casa dela, que é a Emily. É Emily, né? O nome da tua filha? É a Emily e o Expedito. Como é que é o nome? Quantos anos ela tem aí? Dez anos. A Emily tem dez aninhos, mas já é feliz dia das mulheres, viu, Emily? Pra você também. E o Expedito, que é o filho, que tá acompanhando também hoje o programa da comunidade. Feliz dia das mulheres para todas vocês. Que todos os dias lutam, porque, gente, viver nesse mundo não é fácil. Às vezes a gente tem, a gente pede pra ele parar pra desembarcar, mas vale a pena. Só isso que a gente diz, sempre vale a pena. Suelen, tudo bom? Oi, tudo bom. Assiste o programa todo dia? Todo dia. Todo dia tá aqui, né? Queima o arroz, queima a comida, mas eu tô lá. Olha aí, queima o arroz, queima a comida, mas tá lá. Manda beijo aí pra quem você quiser. Eu quero, ela já resumiu tudo, né? O que também são as minhas palavras. Nós mulheres somos guerreiras. Eu tenho que mandar agradecer a minha mãe, a minha avó que tá me assistindo, que ficou com meus bebês pra eu poder vir. Essa é a melhor babá do mundo, né? Confiança, eu deixo confiante nela. E dizer que nós mulheres somos guerreiras e feliz dia das mulheres pra todas as mulheres. Aqui na equipe, todo mundo também. Mandei pra todo mundo, beijo pra todo mundo. Tomara que a gente não tenha esquecido, Ivanildo, porque senão a gente tá frito, viu? Olha, tá aqui o teu vale-compras no valor de 100 reais pra ir lá pra Reverso 92. Tem Reverso lá no iShopping São José e na Grande Circular. Tu moras aonde, Suelen? Armando Mendes. Mora no Armando Mendes. É mais perto do Ilap São José, né? Isso. Então tá aqui, ó. Agora vai pra ela. Moda masculina e feminina, viu? Ganhei, Emily. Ganhou! Ganhou, Emily! Foi a Emily que ligou, que é a filhinha dela. Tá aqui, tá entregue. Obrigada. Pronto. Obrigada, viu, Suelen? Olha, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, que são 11 horas e 12 minutos, tá vendo aqui? Tem promoção hoje ainda. Tem transformação hoje ainda, hein? Tô só esperando o pessoal chegar. Fica ligado que o programa da Comunidade de hoje já tá no ar e tem muita surpresa ainda hoje pela frente, viu? A gente vai, mas volta já já. Tchau, tchau, tchau.